Olá amigos sejam todos bem-vindos ao canal churrasco em casa o seu canal de churrasco em simples e caseiro né aqui com o Renato Monteiro o rimado e primeiramente quero agradecer meu Pai Celestial com essa oportunidade aqui e tá fazendo mais um vídeo aqui para vocês hoje é mais um vídeo aqui é demonstrativo né demonstrando a nova aquisição aí que eu comprei do Rodrigo Rodrigo Pratt né conferir o nome do Rodrigo aqui Rodrigo Pratt tá bom vou deixar aqui no descrição do vídeo vou contar dele telefone se quiser arrumar uma churrasqueirinha dessa aqui tá uma churrasqueirinha abaixo feito de cilindro bom produtinho aí bom tá Qual é o objetivo aqui dessa dessa churrasqueira para mim primeiramente é para mim fazer vários assados para vocês aí dando uma diversificada né fazendo os espetinho é fazendo aqui uma costela tudo então assim é um produto que eu vou eu arrumei aqui para fazer mais conteúdo aí para vocês certo Qual que é a vantagem tá então eu vou mostrar aqui o produto para vocês ele é feito de cilindro é o Rodrigo pode explicar melhor para vocês que cilindro aqui eu cheguei lá ele me viu gostei e aí eu comprei tá é aqui ó são feitas aqui ó é tem uma galinha aqui bem bem arrumadinha pintada certo ó bem arrumadinho é e aqui vai dar para a gente fazer vários assado feito com o pé tudo certinho ó que legal pessoal você pega aqui é aqui dá para você levar para a camping dá para levar pouco a beira do rio ou para outro lugar aí que é que o cacaba não tem do churrasqueiro e você leva isso aqui que é bem portátil bem simples aqui tá então nesse achosa que ele está aqui eu vou fazer vários assado para vocês aí certo vou mostrando as receitas aqui né Qual que é a vantagem de você ter uma churrasqueira dessa aqui certo a economia economicidade a no carvão é então muitas vezes né você precisa de uma churrasqueira grande que nem essa aqui você precisa por bastante carvão é e se você propor carvão aí acaba não alcançando a temperatura ideal já uma churrasqueira dessa aqui ela é mais compacta né ela usa menos carvão que o preço do carvão hoje também tá um absurdo tá caro pra caramba é você que chega economizar e aí você que consegue fazer um churrasquinho até pra cinco seis pessoas aqui tranquilamente né então essa aqui é a minha nova aquisição né é aonde que eu vou fazer aqui meu churrasco né beleza então aqui tudo simples tá quero mandar um abraço para o Rodrigo aí muito obrigado Rodrigo bom é pelo trabalho dele ele faz um trabalho ele faz parrila é faz uma ele faz um tipo de coisa tudo artesanal segue lá no Facebook é Rodrigo preto tá bom é aqui de Bauru ele trabalha nessa arte aí de fazer essa churrasqueira artesanal e de qualidade tá bom espero que você tenha gostado certo desse vídeo aqui esse vídeo aqui é mais para mostrar a nova requisição certo e com certeza vocês vão perceber vários assados aí que eu vou fazer com essa com essa churrasqueira aqui vamos testar danada hein beleza logo logo tá entrando os vídeos aí vou me preparar aqui certo vamos fazer espetinho fazer fraldinha fazer picanha fazer ponta de peito é fazer peixe aqui você entendeu aqui dá para defumar também né então você usando aqui ó entendeu você pode colocar a lenha do lado aqui um pouquinho de lenha dentro colocou carvão certo aí dá para você defumar aí um salmão dá para você defumar aí uma pão de peito um frango certo e aí a gente vai fazer o brinquedo vamos fazer esse brinquedo sair aí várias receitas beleza bom fique todos com Deus espero que vocês tenham gostado desse vídeo ilustrativo aqui né só para para a gente mostrar a nova aquisição aí do canal churrasco em casa é levando conteúdo para vocês aí certo se você não foi inscrito no nosso churrasco em casa vamos aproveitar se inscrever no canal churrasco em casa vamos dar força aqui para o Renato é porque eu dependo de vocês é para que o canal cresça né compartilhe inscreva-se vídeo comenta e fala o que vocês acham você entendeu E aí vamos embora certo logo logo tá entrando as novas receitas aqui e aí vamos ver que trem vai dar beleza é toda coisa que eu ia falar e a rapaz eu acabei esquecendo isso eu não tinha também esquecendo que ia falar não vai tá bom beleza vai vai entrar aí essa semana aí agora vou me preparar aí e vou fazer várias receitas aqui certo churrasqueira compacta pequeno certo você não tem churrasqueira grande na sua casa uma que nem essa você pode uma churrasquinha dessa aqui e faz seu churrasco aí na sua casa beleza então aí fique todos com Deus e e aí pessoal ó dando aqui o trance para vocês aqui para vocês ver tem a haste aqui né para vocês pegar ó o controlador de temperatura aqui né entendeu sabe fechou aí entendeu você controlou aqui né a haste aqui para você pegar tá certo ó aqui ó ó aqui 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 ó beleza a nova requisição do canal churrasco em casa tá beleza do vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês aqui. Beleza? Aí, pessoal! Como vocês podem ver aqui, ó. Mostrei pra vocês aí. Certo? Essa nova requisição aqui. Bom, e aí agora é só pôr ela pra trabalhar, hein? Só pôr ela pra trabalhar e aí a gente vai ver como que vai ficar aí os assados aí. Beleza? Tá aqui, ó. Tá bom? Beleza? Falou, galera! Bora se inscrever no canal Choraça em Casa, hein? Obrigado por vocês terem ficado até aqui no final. Comente aí esse vídeo, fale a cidade que vocês são e pode deixar as receitas que você quer que eu faça aqui nessa maravilha aqui. Tá aqui, aí eu vou me arriscar pra fazer pra vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, galera! Um abraço! Nosso Senhor Jesus Cristo também se eu vim todos vocês aí, beleza? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!